Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tchenex Gameplays, tamo de volta aqui no Far Cry Primal pessoal Demorei um pouco, mas tô trazendo, eu acho que tá acontecendo algum BOzinho aqui hein Deixa eu ver, não pra cá não E aqui embaixo ó Tá dando alguma treta, vamos tentar escorregar ali Pra baixo E bom pessoal, lembrando aí pessoal, tô contando com vocês Pra apoiar, se tiver apoio total aí de vocês Em... a gente tá... É briga? É briga Em vocês tá apoiando os vídeos aí do canal Porque eu vou trazer um pouco de Ouro Truck Vou revezar, entendeu? Pega, pega Matei, beleza, evento índia concluído Eu matei, o couro é meu, cadê? Cadê? Escorregou? Aqui ó É, então, se vocês estiverem apoiando aí Vou tá trazendo um vídeo aí por dia, de segunda a sexta, beleza? Aí o sábado e domingo eu vou deixar pra descansar, né? E fazer outros afazeres e vou tentar trazer live à noite É... ou no sábado ou no domingo Eita! Caramba, velho, o lobo grudou bem na minha mão Na minha perna É... pessoal, lembrando também Soltem a descrição do vídeo aí Pra vocês verem Tudo incertinho, beleza? Porque tem... eu coloquei... Aumentei um pouco a descrição do... Do vídeo Deixa eu cair fora Porque tem mamute aqui Mamute é perigoso Vem pra cá Vixe, velho Onde é que é mamute? Voltou? Bom É... então vocês estejam soltando aí a descrição do vídeo Claro, né? Se quiserem aí Pra vocês verem Algumas informações que eu coloquei a mais aí no... No canal Deixa eu ver Amigo Bom E o que que a gente vai fazer hoje? A gente vamos ir aqui, ó Vamos tentar tomar essa... Essa caverna aqui No M Vamos ver Bom, o melhor caminho é a gente ir por baixo Então vamos por aqui, ó Tem um caminhozinho Por aqui, ó A gente vai cair lá É... Então, pessoal Se vocês fazerem aquele esqueminha que vocês me falaram na live Vai estar apoiando Coisas do tipo A gente vai... Vai fechar aí pra trazer um vídeo por... Por dia de segunda a sexta, beleza? Então, esse vídeo eu tô gravando agora Agora no domingo às três da tarde E lá pra umas seis horas da tarde no domingo mesmo Vou tá soltando ele Vou tá catando isso aqui porque... Às vezes é útil Isso aqui serve pra quê, hein? Bom, não vou pegar Isso daqui é bom manter sempre... Nem que esteja cheio Minha bolsa já tá vazia Então eu vou tá mantendo ela bem cheia Deixa eu ver se flor vermelha tá cheia Já tá cheia de flor vermelha Não tem boca, velho Eu tô com o tigre dentro de sabre aqui, ó Os bichos querem vir, mas eles acabam Voltando embora, né? Porque... Por causa do tigre É muito forte Eu tô catando madeira Porque quando eu precisar Eu posso ir pra bolsa E vai tá cheio Eu acho que eu já enchi já, hein? Nossa, cara Espero que não seja no... No gelo Apesar que de tudo Eu tenho que descer lá no... E... Tomar umas bases ali no... Um negócio de gelo Nesse... Dessa parte de neve Porque... Nossa, mamute ali, ó Porque... Tem bastante coisa pra lá ainda, ó Tem essa, ó E tem evento aqui, ó Só que aqui é tudo gelo, cara E é ruim pra caramba Porque... A gente... Vai até lá e... E é ruim Tem que ficar se mandando aquecido Será que é ali? É ali embaixo? Vamos... Descer por aqui Fazer um rapelzinho Agarrar aqui Vamos ver Descer Vamos descer Beleza Não era pra mim ter soltado ainda Caramba Descer Descer aqui de leves Beleza Não me machuquei Mentira Que eu vou precisar de você O que é aquilo? Achei que era um lobo É a pedra, velho Beleza Já tô Opa Quase me viro Beleza, pessoal Vou chamar a coruja Nós vamos fazer o... O ataque aí Com a coruja Primeiro Vamos ver Quais que ela pode atacar E quais que ela não consegue atacar Deixa eu... Tem um animal aqui embaixo Bom, primeiramente Nós temos que dar um jeito De derrubar aquele ali, ó Aquele ali do... É um cara ali? Deixa eu ver Sim, ó Esse cara nós temos que... Deixa eu ver Tirar a visão Não, não Não é um cara não Que tá aqui Mas então Esse cara aqui Provavelmente Ele pode querer Apitar Então eu já vou Já vamos derrubar ele aqui Não, era uma mulher, ó Beleza Já eliminamos ela Vamos na mãe aqui Nós já vimos todos os... Os carinha ali Deixa eu pegar A flecha Deixa eu ver se cheio Nossa, velho Tira na cabeça Ainda na cagada Aí um cara aqui, ó Tomou Daqui não chega Deixa eu dar uma olhada Pra ver se tem cara Aqui por pé O que tava aqui Já era Vamos aqui, ó Na manha Na cautela Que a gente consegue Me viu Me viu Nossa, velho Chamou Chamou Ferrou Beleza Beleza Vamos Nossa, velho Falei Chamou Ferrou, cara Deixa eu chamar O tigre pra cá Tomou 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 Não mandei você errar Tem cara aqui, ó Cadê, cara? Eu tô levando Ataque Nem tô vendo de onde Só tô recebendo Desataque Vem, vem, vem Vem que nós estamos conseguindo Eliminar eles Mandando a manha Vem pra cá Caramba Deixa eu chamar a corujo Vamos ver de onde De onde tem mais alguém Ah, tem esse daqui, ó Tem um dos nossos presos Soltar Eu acho que a gente conseguiu eliminar todos aqui, ó Sei não, mas eu tô achando Ó, o cara tá aqui, ó Bom, vamos Avançar na manha Não sei se tem inimigos ainda Descemos Descemos Vamos ver se tem mais Bom, eu acho que não tem mais ninguém Conseguimos, conseguimos Vai, vai, vai Deixa eu pegar minha lança aqui Com esse Se quiser aqui Tem que ver na onde tá O negócio pra gente acender Vai, 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 vaza, 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 vaza Daqui a gente tem que tomar ela Essa base Deixa eu ver se tem algum lugar aqui Deve ter um lugar certo pra gente conseguir Acender a coisa e E tomar, né Pode ver que ainda não Não é nosso ainda aqui, ó Daqui a gente vacilou, né Deixa eu dar um pouco de carne aqui pro Pro tigre Eu ia fazer um ataque surpresa Mas acabei sendo visto E aí os cara viu Ferrou, velho Tem cara Caramba, velho Cadê a O negócio pra gente acender Não tem Bom, vamos Avançar aqui, ó Caramba É aqui, velho Só não sei o que Que a gente tem que fazer aqui Deixa eu pegar o tacato aqui Deixa eu pegar o tacato aqui E caramba Como que vamos tomar isso daqui? Eu eliminei os cara Pra tudo Já soltei Já soltei A Mulher A mulher que tava aqui dentro Presa Vamos ver se eu chamar a coruja Se eu vejo alguma Coisa aqui Que dá pra acender Não tem Tocha, velho Não tem nada Bom, ali não dá pra mim fazer nada Será que eu tenho que pegar Aquela mulher que eu matei, velho Tô dando uma voada aqui por cima Mas podem ver Não tem Daqui é a tocha Não Aqui é a entrada Caramba, velho Show Vim aqui Revista Esses corpos Aqui Carne Solta isso daqui Não tem nada Ui, o que que é isso, velho Caramba, velho Não sei o que tem que fazer aqui Pra gente tomar essa Essa aldeia não, hein Meter fogo nessas casinhas Tudo, velho E assim até a fogo Impula e já era Sempre Sempre tem uma Tô pegando fogo também Sempre tem uma pira de fogo Pra gente tá Acendendo Mas essa daqui não tem, não Essa daqui tá estranha Tem a carne Vamos pegar Saquear tudo Primeiro aqui Bolsa já tá cheia de carne A carne aqui era o que não faltava Não sei pessoal O que eu tenho que fazer aqui Pra tomar essa Saudete Deixa eu apagar o fogo Pra tocar aqui Alguma coisa aqui, velho Não sei Tá, pega Me viram lá na frente Deixa, deixa Você tá enrolado Já era Aê, tomou Tomou, tomou Tomou, beleza Não sabia como que a gente ia tomar Mas tomamos Restava um ainda Carne de pique Posto avançado De carne Ah, beleza, velho Então, ó Temos um posto avançado Que é só de De carne Isso daqui E eu atiei fogo em tudo Mas tá bom Já estamos com a população de 118 E agora nós vamos tomar mais um posto avançado Mais uma base Tem essa É média Também vamos tomar ela É pra lá Vamos, Tico Vamos pegar mais um Uma base Acabar com a Acabar Ficou tudo preto aqui Nossa, velho Tem alguém brigando com Toma aí, rapaz Esse cara era alguma coisa Procure pelo transportador Já era Procurei ele mesmo Deixa eu fazer aqui Completar tudo Não sei o que que é isso O que que é isso Eita Pega Esse daqui tá meio irritado Pensa ver o tamanho daquele urso Cara Correu Isso daqui é uma pedrinha Ele correu Ó, nós vamos ter que passar a noite No meio desses Desses ursos Desses ursos? Não, desses Desses mamutes Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar na mãe Vem aqui Ó Boa Vem, 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 vem Deixa eu pegar Deixa eu apagar essa flecha O lobo tem Deixa eu ver se eu consigo jogar uma Isca Queria pegar um desse Eita, pega Joguei foi o que, bicho? Não Coisa Tem alguém aqui Ô, caramba Chamei Bicho errado Tem alguém aqui Tem mamute ali Uma avançana Tem alguém passando Tem alguém passando Vé Ô, cara Já era Daqui lá Nós Ah, já tamo aqui na pira Já, véi Já tamo aqui na Na base Já No começo da base Dos caras Vem aqui Toma carne Vai, vai, vai Beleza Já tamo no começo da base Levou duas flechadas Tem cara aqui, ó Tem um ali em cima Passou pra lá Chama a coruja Chama a coruja Chama a coruja É complicado, véi Deixa eu ver se eu vejo Algum deles Tentando me atacar Ah, se fosse Ah, tem um aqui Esse aqui já era Beleza Vamos na manhota Que aquele ali Nós mata Vamos lá, pessoal Vamos em busca De dominar Toda a terra De ouros De ouros, né Uma cautela Que dá um jeito De matar aquele cara Esse cara aí É o perigo Já era, velho Tomamos Acenda a pira Bora, bora, bora Cadê, cadê, cadê Boa Boa Já era, pessoal Tomamos duas Então, pessoal O vídeo de Far Cry Primal Vai ficando por aqui Cada vídeo A gente vai tentar Tomar Dois postos Desses, beleza Nós vamos Sem cortes Vou ir avançando Com vocês E a gente vai tentar Tomando sempre Dois postos Dos caras Vamos ver Às vezes vai ter um Que é nível difícil Hoje eu ia tomar Esse daqui Que tá aqui embaixo Mas já que a gente Tomou aquele Então fica Pro próximo Dia aqui Esse E esse daqui Que aí a gente Faz uma viagem Rápida pra cá Ou pra cá E aí a gente Vai até lá Beleza Então, pessoal É isso aí Se der alguma Bugada aí No vídeo Que eu vi Que tá acontecendo Bastante É É O Shadowplay Meu que tá fazendo Esse bug aí Tá dando uma atrasada No áudio Às vezes Da voz E da imagem Beleza Mas então é isso aí Pessoal Valeu Falou Não esquece de estar Dando aquela olhada Na descrição do vídeo Beleza, pessoal E Lá tá todas as redes sociais Do canal Beleza Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E Fui